Olá, amados e amadas, aqui é a parte da Segunda do Baralho, eu estou aqui com as previsões para novembro para gêmeos, novembro de 2019, isso, já chegamos em gêmeos, hein? Esse mês estaremos fazendo de novo as previsões com o Legacy Divino Tarot, tá? E os montinhos com o Fairy Lenormand, tá? Mas antes disso, já sabe, né, aqui em cima, ó, joinha, inscrever no canal, ativar o sininho, joinha, inscrever no canal, ativou o sininho. E me segue lá, ó, arroba parte da Segunda do Baralho, lá no Instagram, vamos lá, gente, quero chegar lá pelo menos aos 500 seguidores, só tenho, acho que nem 200, bora lá me ajudar, bora lá, ó, me procurar lá, arroba parte da Segunda do Baralho, eu quero fazer algumas promoções lá, mas tem que ter seguidores, né? E estamos rumo aí a 20 mil inscritos, tá? Quando esse canal aqui chegar a 20 mil inscritos, a gente vai estar aí fazendo uma grande live de duas horas, onde vocês vão poder perguntar sem superchats, eu vou estar respondendo, eu vou estar sorteando perfume, tá? Vou estar sorteando anéis consagrados, vou estar sorteando camiseta, tiragem completa, mapas astrais, tá? Então aproveita aí, ó, vamos deixar compartilhar, deixar joinha, né, fazer comentário ao máximo. Dia 31 é o dia que eu vou estar sorteando esse perfume aqui, né, pro vídeo mais bombado no mês de outubro, tá? Dia 31 na nossa live de festa Wicca. Então, ó, se você quiser participar da nossa festa Wicca, ainda tem vaga, só entrar em contato comigo no WhatsApp que aparece aí na sua tela. Esse WhatsApp também é pra consultas com o Baralho Cigano, Tarot de Marcélia, Tarot Baralho das Fadas, né, o Legacy Tarot, Baralho da Vó Cigana, os dados do Cigano Vladimir, tá? Também pra rituais, faço rituais pra qualquer ocasião, né, pra que você precisar. Só não faço magia negra, tá, gente? Não mexo com magia negra. Então, quem quiser aí, eu faço qualquer trabalho, pra amor, pra saúde, prosperidade, mas não na linha, é, de magia negra. Ah, Paty, tem você no México e Pombagira? Mexe com Pombagira e Exu sim. Quem falou que Exu e Pombagira é magia negra, não sabe de nada, tá usando aí das pessoas, tá? Trabalho sim com a Dona Sete Saias, com a minha cigana do Baralho e com o seu Tranca Ruas, tá? E se você também quer adquirir os perfumes aqui, ó, de Dona Sete Saias ou de Pai Oxó, se lembrando que são feitos com componentes importados, tá? Esse é pra prosperidade, trazer clientes, abrir caminhos no financeiro. E esse aqui é pro amor, trazer a pessoa de volta, trazer a pessoa de volta, é, abrir caminhos no amor se você tá aí sozinho, né, fazer você ficar mais sensual caso você trabalhe na noite, tá? Ah, é só entrar em contato comigo nesse WhatsApp que aparece aí na sua tela. E vai lá conhecer meu outro canal, o Reconectar da Alma, um canal pra elevação espiritual, um canal muito bom, tá? Quando chegar a 5 mil inscritos lá nesse canal, eu vou tá fazendo uma live lá, vocês vão ver o meu rosto, a gente vai tá conversando sobre meditação, eu vou dar umas dicas de, né, de meditação, vou tá dando dicas de como elevar a espiritualidade, estar mais em contato com o lado espiritual. Então vai lá, aí se inscreve lá, já assistiu os vídeos e já deixa aquele joinha pra mim, tá bom? Então vamos começar aqui com os montinhos. Faça uma pergunta aí, ô Geminiano, algo que você nunca perguntou. Desculpa, gente, o meu, de novo, né, eu com o nariz entupido. É porque eu tenho alergia aos incensos e eu uso muito incenso, sempre tô com o nariz entupido. Tomou antialérgico, mas não adianta. Então faz aí sua pergunta, algo que você não perguntou ainda, viu, Geminiano? Porque às vezes fica perguntando a mesma coisa, a mesma coisa, e acaba com a espiritualidade para te responder. Então faz aí a sua pergunta, né, e peça a uma entidade, o seu anjo da guarda, que venha ajudar aí a sua escolha, tá? Peço aos meus espíritos de ordeões, protetores da minha casa e da minha vida, que abram o baralho para todos os Geminianos no mês de novembro. Que eles possam escolher aqui, né, o montinho correto para a pergunta que eles estão fazendo nesse momento. Capricha aqui, minha cigana, capricha para os Geminianos, tá? Que eles possam ter a pergunta deles respondida da maneira que eles querem. Gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana. Então, montinho de número um, o Onix, montinho de número dois, Aquamarine e montinho de número três, Lápis Azul. Então, montinho de número um, Onix, montinho de número dois, Aquamarine, montinho de número três, Lápis Azul. No final das previsões, eu volto aqui para a gente poder estar respondendo, tá? Está aqui respondendo o jogo dos motivos. Deixa eu deixar para cá. A energia astral do mês, vocês sabem, eu vou tirar aqui com os arcanos maiores, né? Do tarô Legacy Divino. Divino, então eu vou estar aqui tirando a energia astral do mês com os arcanos maiores para os geminianos. Arcanos maiores, geminianos. Novembro de 2019, Capricha Messigana para os geminianos. Geminianos, arcanos maiores, Capricha Messigana, vem caprichar para os geminianos. Opa, já saiu ali. A carta do mago. Ó, carta do mago vem aqui abrindo o mês, né? Vai aí, está comandando as energias do mês de novembro para os geminianos. Lembrando que a carta do mago, ela vem te trazendo uma conexão maior com o lado espiritual, tá? Ela vem te pedindo mais conexão, mais intimidade com a espiritualidade. Vejo muitos de vocês geminianos aí, né? Mostrando aí e começando a desenvolver alguns dons mediúnicos, tá? Em novembro. Então eu vejo muita gente aí começando a ter evidência, muita gente aí ouvindo, muita gente aí incorporando, tá? Então você vai ter realmente uma conexão maior aí com o espiritual. Então vai ser um mês espiritualizado aí para você geminiano, ok? E agora eu vou estar tirando, né? Eu abro todo o baralho aqui e vou estar tirando as previsões mensais aqui para o geminiano. Lembrando que aqui fala sobre amor, tá? Fala sobre o dinheiro, fala sobre o pessoal, né? Fala sobre transformações. Então o que sai aqui eu falo, tá? Não é perguntas. Esse baralho aqui não precisa fazer perguntas. Ele vem falando realmente o que vai acontecer, né? No mês de novembro. Então vamos lá. Peço aos meus... Ele tá novo ainda, né? Difícil de embaralhar. Peço aos meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida, que abram o baralho para os geminianos. Novembro de 2019. Minha cigana, capricha aqui e vem abrir o baralho. Lembrando que a minha tiragem não é só uma tiragem de tarô. É uma conexão espiritual com a minha cigana do baralho, tá? Então peço aos meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço à minha cigana do baralho. E vem aqui e abre o baralho para o mês de novembro para os geminianos. Capricha aqui minha cigana. Capricha. Mês de novembro para os geminianos. Mês de novembro para os geminianos. Capricha minha cigana. Mês de novembro para os geminianos. Geminianos. Mês de novembro de 2019. Todos os setores. Amor. Finanças. Saúde. Transformação pessoal. Capricha minha cigana. Vem caprichar. Vem mostrar o que vai acontecer aí na vida do geminiano nesse mês de novembro. Gratidão minha cigana. Gratidão minha cigana. Gratidão. Gratidão. Gratidão sempre. Op-tchau minha cigana. Op-tchau. Então a primeira carta que saiu foi o dez de espadas. Deixa eu arredar mais pra cá. São muitas cartas. Então o dez de espadas. Rei de ouros. Seis de ouros. Dez de paus. As de paus. Três de copas. Pagem de copas. Sete de espadas. Deixa eu arrumar aqui. Sete de ouros. As de espadas. Nove de espadas. Nove de espadas. Dez de copas. Nove de ouros. E fechando com pagem de espadas. Então vamos aqui. Então vamos ver qual que tem menos pra gente falar primeiro. Vamos falar então das de paus. As de paus tem menos. É o as de paus. Né? E o dez de paus. Essa aqui. Então né? O as de paus. E o dez de paus. O as de paus já tá saindo. Já saiu pra ares e touro também. Então vai tá saindo bastante. Por quê? Porque tá pedindo uma transformação pessoal. Tá? Então esse mês de novembro vai ser um mês realmente de transformações. Já é a terceira vez que ele sai. Tá? Então vai precisar realmente de uma transformação pessoal aí ó. E isso vai tá te ajudando. Olha lá. A carta do mago né? Vem falando ó. Você vai precisar de ter uma transformação pessoal aí. Mudar algo em você. Né? Porque aí as coisas irão acontecer. Então esse lado místico. Esse lado espiritual vai tá muito forte. Né? Você precisa de quê? De mudança. Então tem que começar a mudar dentro da gente. A gente às vezes aponta defeitos nas pessoas que são defeitos nossos na verdade. E a gente precisa mudar isso. Então essa carta vem indicando isso. Hora de mudanças. De transformação dentro de você mesmo. Essa carta do dez de paus. Ela vem falando que apesar das situações. Né? A gente vai ver aqui. Ao redor. Que a situação esteja boa. Pra você ter um pouco mais pé no chão. Tá? Pra você não criar expectativas altas demais. Isso pode ser no relacionamento. Isso pode ser no financeiro. Tá? Então precisa de mudanças. Realmente colocar o pé no chão aí. Pra não ter tantas expectativas. As coisas vão estar boas. Estarão boas. Né? Pelo que eu tô vendo aqui no geral. Estarão bem boas pra você. Geminiano. Mas é bom a gente tá assim planejando sempre uma coisa abaixo daquilo que a gente quer. Né? De repente assim. Ah, eu quero tal coisa. Mas só que eu vou pensar. Se eu conseguir um pouco menos. Eu vou estar satisfeito. Por quê? Porque se você alcançar aquilo que você quer. Você não vai se decepcionar. Né? Então pra não ter decepção. Muito pé no chão. Né? E não tem assim. É... Pensamentos muito altos. Né? É... Expectativas altas demais. Tá ok? Então agora vamos pros... De copas. Né? De copas também tem menos. Então aqui vem o... Dez de copas. Né? E o três. Três de copas vem falando final de ciclo. Tá? O de copas, gente. A gente vem falando sobre amor. Então o três de copas aqui. Ele realmente fala final de ciclo amoroso. Tá? Renascimento. Novas oportunidades. Tá? Então se você tá aí no relacionamento estagnado. Tá na hora de dar um... Né? Um passo aí e de repente até uma ruptura. Ou fazer esse relacionamento aí se renascer. Mas eu vejo realmente aqui o final de um ciclo. Tá? Você tá se envolvendo. O relacionamento já não tá bacana. Então tá na hora de parar esse relacionamento aí. Pra abrir portas pro novo. Né? Isso aqui é o final de um ciclo e abertura de outro ciclo. Então num relacionamento amoroso. Tá? Isso aqui é pra quem já tem um relacionamento amoroso. Pra quem tá no triângulo amoroso. Tá? Pra quem tá noivo, casado. Tá? Tá em algo sério aí. Ou de repente nem tá em algo sério. Tá em algo enrolado. Tá na hora de cortar esse... Esse círculo vicioso aí. É pra um fim mesmo. Porque aí é o fechamento de um círculo aqui. Né? É o fechamento de um ciclo aqui. Pra que possa aí realmente abrir portas. Por quê? Porque aqui vem falando, ó. Principalmente pros solteiros, tá? Vem falando aqui, ó. Que tá chegando aí um novo amor. E eu vejo até falando pra todo mundo, na verdade. Porque se essa carta aqui, ela vai dando um fim. Num ciclo amoroso. Que não tá dando certo, né? E essa carta que aparece, o 10. Que é um novo amor. Então aqui, o ciclo vai fechar. Né? Acabou esse ciclo. Acabou esse... Você já cumpriu a sua missão com essa pessoa. E você vai abrir aí espaço pra essa pessoa nova. Tá? Pra esse novo amor. Ok? Tá? Esse representa peixes. Olha que gracinha. Né? O gatinho com o cachorrinho aqui. Então assim, serão amores totalmente diferentes Daquilo que você já tá acostumado. Né? Vão ser pessoas diferentes com... Pensamentos diferentes que vão se atrair. Tá? E vão viver realmente um verdadeiro amor. Uma paixão. Um companheirismo aí. Então tá muito bom. Fechou o ciclo. Né? De repente você vai até, claro, ficar triste. Mas tá abrindo um ciclo novo aí. Pra de repente você tá realmente aí buscando, trazendo pra perto de você a pessoa que é sua. Né? Você aqui, você já cumpriu. Você já cumpriu aqui o que você tinha que cumprir com essa pessoa. Acabou. E agora, abrindo um ciclo novo aí. E pra você que tá solteiro, ó, chegando um novo amor aí. Uma pessoa diferente. Alguém, né? Pode ser diferente de você, mas que vai ser muito companheiro. Vai ser muito amigo. Tá? Então pra vocês também que estão no triângulo amoroso. Eu vejo esse triângulo se desfazendo. E alguém chegando pra poder te trazer mais alegria, proteção. Então, um bom, ótimo momento aí. Pra você tá aí, né? Apreciando aquilo realmente que você precisa. Que você quer, né? De repente, aquele relacionamento já não tava dando certo. Né? Um relacionamento que já não tava te trazendo felicidade. Você vai tá aí abrindo caminho, né? O universo tá tirando de você. Terminando esse ciclo. E te trazendo novidades aí no quesito amoroso. Tá? Agora vamos falar dos de ouros. Ah, tem outro aqui de copa. Esqueci de falar desse, então. É do Pagem de Copas. É, só vem mesmo confirmando aqui, né? Esse novo amor que tá chegando. Porque o valete de copas, ou Pagem de Copas, é sinal de novidades, tá? Sinal de novidades, de coisa positiva aí na sua vida efetiva, tá? Chegada de um novo amor. Então essa carta aí, ela fala pra você, ó. Tá chegando um novo amor aí. Só pede um pouco de atenção pra ver se é um amor realmente maduro, tá? Ah, que não tem aí maturidades. Mas sim, vem trazendo novidades. Então, né? Vamos voltar aqui. O ciclo se fechou. Acabou. Terminou, né? Esse relacionamento terminou. Chegando aqui um novo amor e esse confirmando, tá? Então aí, novidades realmente no amor pra você. Tá? Um novo amor chegando com muita força, com muita energia, tá? Pessoas, de repente, que não tinha nada a ver uma com a outra e estão aí juntos agora, tá? Então, só realmente veio confirmar o que já tava falando, né? O ciclo amoroso fechou e abriu portas pra um novo aí. Então agora vamos pro ouros. Então é o seis de ouros, nove de ouros. Não tenho sete aqui. Seis, sete, nove. Seis, sete, nove e rei. Esse seis, ele é uma carta neutra, tá? Ela só indica o que tá... Se tiver a carta boa perto dela, ela vai falar a coisa boa, né? Então tá indicando aqui neutro. Então ela é positiva. Tá indicando aqui que você, nesse mês de novembro, vai tá muito focado nas suas questões financeiras, tá? Eu vejo você focado, você com uma mentalidade, uma inteligência que realmente é material e financeira, cuidando das finanças, tá? Você conseguindo fazer com que o seu dinheiro renda muito mais, tá? No quesito de trabalho, eu vejo você conseguindo até um novo cargo aí. Se você já trabalha numa empresa, eu vejo você conseguindo porque você vai estar demonstrando realmente capacidade de estar controlando aquilo que você faz com eficácia, tá? Vejo aqui também pra você que tem seu trabalho por conta, você tendo lucros maiores, porque você vai saber no que investir e em que não investir, tá? Você vai trabalhar muito com o marketing, você vai aí realmente alcançar coisas boas, porque você vai estar muito com a inteligência material financeira muito forte, tá? Você vai estar planejando muito, você não vai estar criando rompantes, tá? Você não vai estar aí fazendo coisas só, Ah, eu quero e faço, né? Assim, no impulso. Não, você vai estar planejando, ok? Até comentar aqui, teve um comentário, vai sair uma carta numa previsão minha que eu falava que o geminiano tava reclamando de barriga cheia porque ele tava com condição financeira boa, tinha dinheiro. Aí veio uma menina e comentou, gargalhando, fazendo chacota, que ela nunca viu geminiano com dinheiro. Pois geminiano não é pão duro, de jeito nenhum. Eu sou geminiano, nós não somos pão duros. Mas nós sabemos muito bem guardar o nosso dinheiro, guardar pra pagar as contas, a gente tem responsabilidades. E outra coisa, as previsões que eu faço aqui, vocês têm que ver também, servem pra signo solar, lunar e ascendente, tá? Não é só solar, não. Então aqui pode ser que se você tem um solar em gêmeos, você vai assistir aqui. Se você tem um lunar em gêmeos, pode ver essa é a previsão também. Se você tem um ascendente em gêmeos, pode assistir. Então fica muito mais completa, tá? Todas as previsões que eu faço é pra solar, lunar e ascendente. Então muito geminiano aí tem sim controle nas suas finanças, tá? E eu vejo aqui, olha, toda felizinha esperando, né? Olha, esperando cair aqui no balaio as moedinhas de ouro. Então isso, por causa disso, dessa inteligência financeira, de saber a hora de gastar e não gastar, de saber a hora de comprar ou vender, tá? De investir e não investir, no final do mês você vai estar aí colhendo, né? Aquilo que o mês inteiro você veio produzindo. Então vai ser um momento muito bom, tá? Você vai estar aí realmente trabalhando, né? Com consciência, vai estar aí movimentando o seu dinheiro com muita consciência. E isso vai estar aí se refletindo no final do mês, que você vai estar colhendo esses frutos, tá? Se você está desempregado, ótimo momento pra ir buscar um emprego, tá? No final de ano aí tem muita vaga, então vá, aproveita pra você aí no finalzinho de novembro, tá lá, ó, recebendo esse balaio de moedinhas de ouro, tá? E o nove vem falando que você tem, né? O direito de estar usufruindo de tudo isso que você está conquistando, né? Porque às vezes a gente acha que a gente não tem o direito de conquistar isso, de estar recebendo as bênçãos que a gente vem recebendo. E você tem sim esse direito, tá, Geminiano? Você tem sim. Você vem trabalhando arduamente, você vem trazendo inteligência pro seu dinheiro, você vem sabendo trabalhar com o financeiro, com o material e você vai ter essas recompensas aí no final de novembro e isso vai, né, se refletir realmente, vai falar assim, olha, é direito seu, tá? Não se menospreze que tudo que você está recebendo é direito seu porque você deu realmente o seu melhor, tá? Não vai cair do céu, tá? Não é dinheiro que cai do céu, não é sorte, não. É trabalho, é afínco e inteligência financeira. Então eu vejo muitos de vocês aí investindo em ações, tá? E essas ações rendendo e vocês tendo muito lucro, tá? Vejo muitos de vocês aí investindo no seu trabalho por conta e isso te dando um retorno muito grande, investindo no trabalho, até mesmo na busca do trabalho e recebendo isso aí, ó, no final de novembro aí. Então vai ser um novembro muito bom no quesito financeiro. É isso aí que depois a gente vai fazer a análise final. Agora vamos, né, para os de espada. As de espadas, sete de espadas, nove de espadas, dez de espadas e páginas de espadas. Começando aqui com as de espadas, né? O as de espadas, ele vem falando que você vai alcançar aí o sucesso, tá? Mas o seu sucesso vai ser pelo seu esforço. Como eu acabei de falar ali, nada vai cair aí do céu, né? Então vem o seu esforço, você vai ter um esforço, vai trabalhar arduamente e isso vai ser recompensado, tá? Então o seu financeiro aí, né, eu vejo aí que vai ser recompensado por você mesmo, por saber trabalhar, por saber manter esse controle financeiro e eu vejo aí um mês muito produtivo, tá? Você conseguindo manipular o seu dinheiro de uma maneira maravilhosa, tá? Então, Geminiano, você vai estar aí com um financeiro muito bom, mas porque você vem trabalhando por isso. Já há meses, não é só o mês de novembro, não. Você já vem aprendendo a trabalhar e a manter o seu financeiro bem já há algum tempo, né? Isso vai se refletir aí, você vai ter sucesso. Por causa do quê? Do seu trabalho árduo, tá? Então agora o sete de espadas. O sete de espadas, ele sempre traz aquela sensação, né, que alguém tá escondendo algo de você. E realmente tá. Então algum segredo aí vai ser descoberto. De repente através desse segredo aqui, que vai ter aquela ruptura lá emocional, né, aquele final de ciclo emocional lá, por causa dessa questão aqui de tá escondendo algo. Então tem alguém aí escondendo algo de você, tá? Alguma verdade de você, tá? E você tem que admitir, de repente, você tem que admitir pra você mesmo que também tá na hora de pôr um fim nisso. De repente você até sabe essa verdade, né? Na verdade essa mentira que tá escondendo, né? Tá mentindo pra você, tem uma verdade escondida aí. Você sabe, você sente, mas você não quer. E precisa, né, pôr um fim nisso. Porque tem aí segredos que vão ser descobertos, tá? Pra colocar um fim nesse ciclo amoroso. Então aqui me falando aqui do fim do ciclo amoroso. Então tem aí realmente algo escondido que você precisa descobrir pra deixar aí embora realmente essa sensação, esse ciclo ir embora aí pra recomeçar lá. Lembra que tem um recomeço, né? Um recomeço muito lindo lá com o novo amor. Agora o nove, né? O nove de espadas. O nove de espadas indica que você tá passando por um momento de angústia e desespero, né? Claro, uma ruptura, vai descobrir alguma coisa aí que não vai ser legal. Tem realmente aí um segredo escondido. Você vai tá descobrindo isso. Tá? Você vai até se sentir culpado, né? Por esse sofrimento. Então essa carta ela vem falando pra você avançar mesmo com medo da derrota, né? Levanta a cabeça e vai, né? Descobriu algo? Precisa dar um fim nessa relação? Então tá na hora de levantar a cabeça, seguir em frente. Não se sentir culpado, tá? Principalmente se for uma traição aí que vai por fim a esse ciclo, tá? Não se sinta culpado de estar sofrendo. Não se sinta culpado pela ruptura. A ruptura é necessária pra que te traga realmente o seu verdadeiro amor, tá? Então chega de angústia aí e em frente aí de peito aberto que vem aí, que tá vindo pela frente, tá? Tá vindo pela frente aí. Então você estufa o peito e siga em frente porque as coisas, né? E não mudar. Lógico que vai ter algum sofrimento, claro. Um relacionamento de anos acabando. Ninguém, né? Por mais que sejam amigos, amigos, uma hora, né? Vai se sentir mal. Mas é pra você não se sentir culpado e tá sofrendo, tá? Se precisar sofrer, sofra, né? Se precisar de um período de luto, tenha esse período de luto. Mas lembre-se que isso é pra tá abrindo caminhos pro seu verdadeiro amor, pra algo novo, algo muito melhor. E agora aqui o 10 de espadas, tá? De novo, essa carta vem fortalecendo de novo que algo chegou ao fim, né? Mostra que chegou ao fim porque não era bom pra você. Então o ciclo realmente se fechando aí. Então não é pra você lamentar o que você perdeu, tá? Não é pra lamentar. É pra se preparar pro futuro, pro novo que tá vindo. Então tá vindo um novo aí, muito bom. Como eu falei, se precisar chorar, chora. Se tiver um tempo de luto, tem esse tempo de luto. Mas ó, é um fim. Realmente vem aqui um fim de ciclo, né? Abriu lá o baralho com um fim de ciclo e vem aqui fechando com o fim de um ciclo. E era uma coisa realmente que não era boa pra você. Então não lamente o que você perdeu porque realmente não era seu. Reúna as forças aí e vai em busca do novo. Tá? Ainda mais você, né, Geminino, que se adapta rápido às coisas que acontecem. Você não é uma pessoa que fica aí muito ligada. Você sofre, claro, mas você é uma pessoa muito adaptável. Isso é muito bom. E fechando aqui com a página ou valete de espadas, tá? Vai acontecer aqui acontecimentos rápidos, tá? Inevitáveis, coisas que tem que acontecer mesmo. Nessa ruptura tem que acontecer pra que você tenha aí um novo amor chegando. Pra que abra aí realmente o lado amoroso e caminhos amorosos. Então são coisas que não tem como você barrar. Vai acontecer? Sim. E é só esperar os acontecimentos e saber como agir. Então agora vamos fazer aqui, né, um balanço geral do mês inteiro, né? Primeiro precisa aqui da transformação, né? Com aqui uma transformação pessoal, né? Não ter tantas expectativas. Expectativas altas. Lógico que você tem que ter expectativas, mas não tão altas. Bem pé no chão. E começar mudanças, né? Como um ciclo aí vai se fechar, mude. Porque de repente algo dentro de você, né, pode também tá aí errado. Aí só atrai relacionamentos ruins e isso também atrapalha. Então tem essa mudança pra trazer relacionamentos bons. Então tá pedindo aqui realmente pra você tá aí trazendo essa mudança pra dentro de você e abrir novos caminhos, né? No quesito amoroso, como a gente falou, fechamento de círculo. Fechamento de círculo junto aqui, ó, com dez espadas, né? Um ciclo realmente se fechando no quesito amoroso, né? Você descobrindo aqui junto com a espada, descobrindo algo, né, que você não sabia. Isso trazendo mágoa, trazendo tristeza. Mas é pra você levantar a cabeça. Por quê? Porque esse ciclo amoroso, né, esse ciclo aqui que tá se fechando, é pra isso aqui chegar, ó. Pra algo melhor chegar. Essa carta aqui também, ó, ela fala, né? Tá acabando o ciclo, acabou, chegou, não é mais pra você, não lhe fazia bem, por isso que o universo tá tirando, mas ela tá te trazendo isso aqui, né? O amor verdadeiro, o amor que você tanto deseja. E aqui, ó, só fechando aqui realmente com páginas, mostrando que realmente é o amor que tá vindo pra você. O amor de verdade, tá? E o as vem trazendo a vitória. Então, vai fechar um ciclo amoroso? Vai. Vai ser uma questão dolorosa, vai, que você vai descobrir coisas que você não quer descobrir. Se precisar sofrer, sofra, né? Não sofra muito, né? Tenha o seu tempo, né? O geminiano, como eu falei, é bom que é muito adaptável. Você sofre, mas ergue a cabeça, né? Não precisa se sentir culpado, porque vai sofrer, né? Tem que se precisar sofrer, tem que sofrer. Isso aqui é bom descobrir coisas, a pior coisa é a gente tá enganado, né? E o fim aí, né, desse ciclo que não lhe serve mais. Pra abrir aí, realmente, caminho pro seu amor, né? Pro amor verdadeiro, pra a pessoa realmente que tá na sua vida, né? Então, isso é muito bom. E, na questão aqui do financeiro, né? Vem falando que você vai vir trabalhando, você vai vir aqui realmente conquistando as coisas. Você tá muito focado nos seus gastos, nas suas conquistas financeiras. E isso, no final do mês, vai ter um retorno muito, muito forte, muito grande, tá? Você tá muito seguro, né? Na sua situação financeira. Você vai tá aí conquistando bens aí, comprando imóveis, né? Comprando carro, comprando o que você quiser, né? Objetos pra casas, eletrodomésticos. Que eu vejo aqui você muito seguro em relação a essa questão financeira, tá? Então, eu só vejo cartas positivas. E você tem que aí, né? Que é no final do mês aqui, você alegria pegando aí as moedas. E você tem que realmente o direito de tá usufruindo disso, por quê? Porque você vem batalhando arduamente. Então, vai ser um mês aí de transformação. Vai ter conquistas financeiras através dos seus esforços, né? Nada vai cair do céu, claro. Você vai trabalhar e vai conseguir, né? Vai ter aí uma ruptura amorosa, mas que é um final de ciclo que é necessário, porque você precisa desse final de ciclo pra abrir aí um caminho que vai vir um amor, um grande amor, um amor que você não esperava, né? Se precisar sofrer, é lógico que vai sofrer um pouco, mas não vai ser tanto, porque o amor já vai chegar rápido e vai balançar suas estruturas. Você que tá solteiro também vai chegar um amor pra você, mesmo que você não queira. Eu vejo aí chegando o amor, tá? Mas precisa mesmo também de uma renovação dentro de você mesmo aqui, ó. Vem a carta também aqui do mago. Precisa que você faça uma transformação pessoal, uma transformação dentro de você mesmo, pra que você não cometeu os mesmos erros que cometeu nesse relacionamento passado, né? Já começar um relacionamento novo aí, com coisas novas, com ideias novas, com novos pensamentos, não cometendo esse mesmo erro. Então, a primeira coisa é a sua transformação pessoal. E aí sim, tudo vem acontecendo gradativamente durante o mês. Mas que vai ser um mês muito bom aí pra vocês. Eu adoro mês de transformações, eu gosto de mês de final de ciclo e de renascimento, né? Eu sou geminiana, eu gosto. Eu não gosto de coisa parada. Eu prefiro um relacionamento acabar do que um relacionamento morno. Então, eu prefiro dar fim naquilo e abrir portas pra outras coisas, do que realmente a gente ficar num relacionamento que não tem mais o que fazer, tá? Então, abra-se pro novo, mas primeiro, né, se conecte com a espiritualidade e se transforme aí, né, de dentro pra fora, pra não cometer esses erros que você veio cometendo aí em outros relacionamentos. Então, agora vamos pro jogo dos montinhos, né? Montinho número 1, Onyx Negra. Montinho de número 2, Aquamarine. E montinho de número 3, Lápis Azul. Deixa eu arrumar aqui direitinho, né? Então, vai lá, montinho. Já foi, lembrando que já foi embaralhado, né, gente? Eu vou tirar três cartas. Montinho de número 1, quem escolheu o montinho de número 1? Pedra, Onyx Negra. Então, vamos lá. É resposta sim ou não pra aquilo que você perguntou. Carta do Cavaleiro, Carta dos Ratos e Carta do Homem. Olha, eu vejo aqui as coisas se resolvendo até rápido, tá? Só um alerta pra questão financeira. Se você perguntou alguma coisa de questão financeira, cuidado com roubos, tá? Eu vejo roubo aí acontecendo com você, tá? Que escolheu, o Geminiano que escolheu o montinho de número 1. Agora, nos relacionamentos, eu vejo os relacionamentos acontecendo muito rápido. De repente, aqui, ó, vai acontecer aqui essa ruptura, essa resolução aí. Pode ser um triângulo amoroso, tá? Então, eu vejo aqui pro amor sim, tá? E pro financeiro, cuidado com perdas financeiras, ok? Então, agora vamos pro Aquamarine, o montinho de número 2. Carta da Garça, Carta do Sol e carta... Opa, nossa! E carta da... no envelope. Aqui vem falando de novidades, tá? Então, sucesso, novidades, coisas novas. Olha pra vocês verem. Vem lá completando o baralho que a gente tá falando. Aqui vem novidades, coisas novas, novas no amor, tá? Até alguém aí do passado voltando, né? A dar o ar da graça, tá? Sucesso. Então, é sim. Independente da pergunta que você fez, se foi saúde, se foi amor, tá? Sim. Eu vejo aqui uma renovação, tá? Naquilo que você perguntou. Então, a resposta aqui é um grande sim pra você que escolheu o montinho de número 2. Agora, o montinho de número 3, né? O lápis azul. Carta da raposa, carta da chave e carta da âncora. Apesar da raposa aqui, né? Toma cuidado com muita fofoca e intriga, tá? Pessoas mentirosas. Mas apesar disso aqui, eu vejo abertura no campo profissional, financeiro e estabilidade emocional. Só toma cuidado com alguém aí que vai querer te passar a perna, principalmente um amigo, tá? Então, aqui, pros relacionamentos e pro financeiro é sim. Mas com um alerta também de tomar cuidado aí com alguém. Pode estar entrando também no seu relacionamento, tá? E pode ser uma pessoa fofoqueira aí querendo te fazer intriga e atrapalhando o seu lado financeiro. Então, muito cuidado. Mas a resposta aqui também é sim. Então, essas foram as previsões pro mês de novembro pra gêmeos. Eu gostei muito, né? Como geminiano, eu gostei muito porque vai ter um ciclo aí se quebrando, mudando, né? Tendo um final pra gente renascer. A gente vai ter realmente um renascimento aí. Isso é maravilhoso a gente, né? Quebrar ciclos que já não servem mais pra gente. A gente recomeçar. Financeiro tá maravilhoso, né? A gente precisa também de tá olhando os nossos defeitos interiores e tá sempre melhorando, sempre tá em evolução. E eu vejo aí, né? Que se precisar de sofrer um pouquinho, vai sofrer. Mas nós, geminianos, nós conseguimos nos erguer e fazer tudo de novo, né? Mas vamos fazer de uma maneira diferente agora. Vamos transformar realmente quem nós somos aí de dentro pra fora, tá? Ótimo, ótimo mês de novembro pra você, viu? Geminiano, muita paz, muita luz, muito achada. Bom dia, senhor.